Na nossa aula passada a gente trabalhou essa parte de rochas, na aula anterior a gente trabalhou na parte de geodiversidade e agora a gente vai seguir no assunto da nossa aula dessa semana, nós vamos trabalhar o que a gente chama de litroestratigrafia, que é como que as rochas são dispostas na profundidade e o que que levou elas a estar ali daquele lugar, a história da geologia que levou essas rochas a estar lá, nós vamos trabalhar um pouco com mapas, com visualização tridimensional, então eu estava começando com essa tabelinha aqui, a gente tem uma tabela que são as eras geológicas, então assim, são os nomes muito diferentes, mesozoico, fanerozoico, carbonífero, permiano, vocês não precisam decorar esses nomes, tá? É só para vocês saberem que cada era geológica tem um certo nome e quando vocês lerem algum texto, né, que falar algum nome dessas eras geológicas, vocês podem, entram na internet, olhem uma tabelinha e olhem quantos milhões de anos atrás que é aquela era, tá? Então é mais ou menos assim, a gente tem os éons, que são os maiores, que são divididos em eras, que são divididos em períodos e que são divididos em épocas, então tem várias subdivisões, tá? Dentro dos mais antigos, tipo 2.500 milhões de anos anos atrás até mais recente Holoceno, 100 mil anos atrás. Então, bem menos tempo, né? E a gente consegue ver, né, essa história normalmente através de perfis, que a gente vê que pode ser um barranco, pode ser um afloramento rochoso, né? Pode ser um buraco, uma sonda, né, que cabe em profundidade e a gente representa as camadas dessa maneira. Em geral, né, principalmente quando a gente pega rochas sedimentares, também rochas ígneas também, a gente vê elas dispostas em camadas, onde as mais antigas foram depositadas embaixo e as mais novas foram depositadas uma em cima da outra. E como que a gente descobre a data, né, quando que foi que isso aconteceu? Alguns tipos de rocha, principalmente rochas vulcânicas e rochas que têm carbono, a gente consegue fazer o que a gente chama de datação por isótopos, né? Que a gente mede a radioatividade, por exemplo, desses, de alguns elementos químicos, leva para o laboratório as amostras e consegue dar uma data aproximada de quando que a rocha foi formada. Outra maneira, vocês estão vendo aqui que tem, tipo, os fósseis, né, de trilobitas, moluscos. Então, existem animais, espécies, que existiram só a partir de um determinado tempo e até um determinado tempo depois elas foram extintas. Então, se a gente vê algum fóssil em alguma camada, se a gente conhece, né, de quando até quando que ele viveu no passado, a gente consegue estimar mais ou menos, né, de quanto em quanto tempo que foi formada essa rocha, tá? Isso eu falei das sedimentares, mas tem outros casos. Por exemplo, aqui a gente vê, tem as rochas sedimentares estratificadas uma em cima da outra, da mais velha até a mais nova, mas pode ser que embaixo tenha as rochas metamórficas, que já era tanta pressão que as rochas recristalizaram, né, e viraram essas dobrinhas todas aqui, né? E mais para baixo ainda pode ter a lava que solidificou e aí ficou uniforme, né, não tem camada nenhuma. Então, só para vocês lembrarem, né, do que a gente viu na aula passada, rochas ígneas, sedimentares, metamórficas, né? Bom, e a sua, revisando um pouquinho o que a gente viu na aula passada, boa noite. O principal lugar onde forma rochas sedimentares é nas praias, ou num lago, né? Vai depositando o sedimento em cima do outro, até o que fica mais embaixo começa a ter tanta pressão que vira uma rocha sedimentada. E aí depois, se de repente, né, o relevo muda e aí cava e tudo, né, e vira um afloramento rochoso, a gente consegue ver as camadas. Lembra que eu mostrei para vocês a rocha do arenito, né, que tinha as camadas, né? Então, para vocês lembrarem. Então, tá. Outro conceito importante que eu queria discutir com vocês é o de antropoceno, tá? O antropoceno é uma discussão que está tendo recente, né, de que nós estaríamos entrando em uma nova era geológica. Uma era geológica em que o ser humano é o principal modificador do ambiente. E modifica tudo, né, modifica o clima, mudanças climáticas, o relevo, a gente passa trator em tudo, né? Ciclos biogeoquímicos, por exemplo, a gente bota fertilizante no solo, joga um tanto de esgoto na água, nutrientes, né, nisso. Cobertura vegetal, que a gente desmata e a gente planta e a gente apropria da produtividade primária, né? Ou seja, o que sobe do solo a gente corta e usa para a gente. E também a extinção de espécies, que nos últimas décadas acelerou muito a taxa de extinção de espécies, por causa de desmatamento, caça, né? E desde quando que seria o antropoceno? O antropoceno tem várias perspectivas. Alguns autores colocam que é 6 mil anos atrás, que foi quando surgiu a agricultura mais extensiva dos arrosais lá na China, né? Que aí, além de modificar o relevo com os terraços, também tem a emissão de metano, de gás carbônico, começa a alterar a atmosfera. Outros colocam 1800, que é a revolução industrial, que começa a queimar combustíveis fósseis, né? Carvão, petróleo. Outros, já colocam que é 1950, porque a partir de 1950 teve uma grande aceleração nos impactos ambientais em escala global. Atualmente, a Comissão Lito-Extratográfica Internacional ainda não bateu o martelo, mas está praticamente decidindo que vai ser 1950, porque próximo de 1950 teve muitos testes nucleares e aí caiu uma camada de pó radioativo no planeta Terra inteiro. E aí, com isso, a gente consegue delimitar, né? Por laboratório, tudo que está acima e está abaixo dessa linha radioativo. E isso, assim, marca um pouco também quando que o antropoceno passa a ser global, né? Porque a Revolução Industrial, a agricultura, assim, mais em um lugar, mais em outro. A partir de 1950, né? O que marca a mudança do clima global, a poluição passa a ser mais global. Então, mesmo a ocupação humana passa a ser mais global também. Então, a gente está tendendo a ser 1950. Então, é só para mostrar para vocês o contraste, né? Uma área natural e uma área modificada pelo homem, né? Que é a área de plantação de óleo de palma na Malásia. E agora, para vocês pensarem, a gente vai ter as camadas sedimentares, né? Onde vai mudando o que tem nessas camadas ao longo da área geológica. O que vocês acham que vai ter na camada geológica do antropoceno, quando virar rocha? Daqui a alguns, né? Centenas de anos, milhares de anos, assim. O que vai ter de diferente na camada que a gente está gerando agora de rocha no planeta Terra? Plástico? Sim, com certeza. Até nem lixões, até os sanitários, né? Também. Mais alguma coisa, gente? Tem os microplásticos também, né? Que é o plástico degradado, que vai estar espalhado geral também, né? O que vocês acham que vai ter de diferente em relação às rochas do passado? A gente vai ter mais solos degradados, talvez, né? Degradação do solo, erosão do solo, isso vai ser uma marca em vários lugares do mundo. Mais alguma coisa? Restos de concreto, asfalto, né? Com certeza. Cimento, de uma maneira geral. mais alguma coisa que vocês acham que vai ter de mudança? Bom, a gente pode pensar, talvez, assim, que vai deixar de ter fósseis de muitas espécies, né? Muitas espécies que estavam, tinham fósseis até aqui, de repente elas foram extintas e não vai ter daqui para cima, né? E alguns paleontólogos falam que o que vai mais marcar os fósseis dessa era, agora, humana, né? É a quantidade de osso de galinha. Porque a gente come muito mais galinha do que morre gente, na verdade, né? E é no mundo inteiro. Então, vai ter osso de galinha como fóssil, né? No mundo inteiro, uma camada, né? Que vai aumentar bastante, né? A quantidade de osso de galinha. Bom, então, para dar uma ideia, né? A gente tem, né? Os aterros sanitários, os lixões, né? Que isso aqui, quando comprimir os plásticos, o lixo aqui, vai dar um tipo de rocha muito diferente do que a gente está acostumado. Bom, então tá. Agora, vamos para as nossas atividades, né? A gente vai trabalhar hoje com essa modelagem em 3D, né? Das rochas. A ideia, ao longo da prática que a gente vai fazer em aula, é vocês começarem a pensar mais, imaginar as coisas em três dimensões, tá? Deve ter muito exercício, né? Para vocês visualizarem essas coisas. E a ideia é assim, quando a gente vê em três dimensões e faz um modelo no computador, a gente consegue, por exemplo, dividir ele, girar, olhar por dentro, né? Mas como será que a gente chega nessa informação? A gente também vai discutir isso. Como que a gente monta esses modelos, né? Como que a gente chega, né? Nessa informação desse jeito. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou pedir para vocês entrarem no computador de vocês. Gente, ó, vocês vão entrar nesse site aqui, tá? Que chama appvisiblegeology.com. Quem tiver baixado os slides de aula no Moodle, né? É só clicar no link e aí abre, né? No navegador também, tá? Ou copiar e colar, né? Tá? Quando vocês abrirem o site, vai aparecer essa telinha para vocês. A gente vai trabalhar com esses blocos diagramas, tá? E vocês vão clicar aqui nesse botão Visualizer, tá? Que é para visualizar o bloco diagrama. Aí vai aparecer essa janelinha, que é a janela onde a gente vai trabalhar, tá? A gente vai ter esse bloco e nós vamos preencher ele, né? De camadas de rocha, nós vamos ver o que simular uma história geológica. Para vocês começarem a acostumar com essa interface, dá uma olhadinha nos botõezinhos aqui no alto, tá? A gente tem, ó, vários botõezinhos para vocês manipularem. Sempre que você clicar aqui em 3D, ele volta para essa posição. Se vocês clicam em 2D, ele olha por cima, como se fosse um mapa, né? Para vocês fazerem um mapa do local que a gente está trabalhando. Tem essa opção de voltar, tem a opção, né? De vocês clicarem e arrastarem também e de aproximar ou afastar. Eu acho que esse aqui é o de girar, né? Também se vocês clicam com o mouse, tipo, direito, esquerdo, ou usam a tecla do mouse, também dá para vocês girarem o bloco de vocês, tá? Só tome um tempo para vocês acostumarem como manipular, porque a ideia é que a gente vai fazendo as coisas e vocês vão poder girar o cubo, olhar de um lado, do outro, por cima, afastar, olhar de perto, tá? Para vocês conseguirem imaginar, né, o que está acontecendo, tá certo? Bom, então está todo mundo no mesmo passo? Então vocês vão clicar, alguns navegadores de vocês às vezes estão com um tradutor automático, outros não estão, tá? Eu coloquei aqui em inglês, mas eu sempre coloco a nos slides a tradução para o português, tá? Só um cuidado para quem tiver com esse tradutor automático do inglês para o português no navegador, que às vezes, né, as falhas, tem mais abaixo falhas, às vezes ele traduz como falta, erro, mas é falhas, tá? O termo correto. Então vocês vão clicar aqui nesse botão Geologic Beds, que são as camadas geológicas, e nós vamos preencher o nosso cubo com camadas, tá? Então, clica aqui em criar camadas, né, Geologic Beds, e vai aparecer essa tela para vocês, no canto. Oi? Apareceu. Aqui, vocês vão clicar aqui na folhinha para acrescentar novas camadas. Para cada camada, vocês vão colocar o nome da rocha, qual que vai ser a espessura da camada e uma cor para elas, e clicar em aceitar, né? Então é bom que vocês já podem começar a lembrar um pouco da matéria da aula passada. Quais são os nomes das rochas, né? O que que era cada uma das rochas? A gente viu o quê? Quartizito, arenito, argilito, vazado. Não, você pode colocar a ordem que você quiser, a ordem que você for lembrando. Lembra? A gente viu guinace também, conglomerado, né? Vimos vários tipos, ardósia, calcário, dolomito, mármore, tem várias rochas que vocês podem escolher, tá? Para colocar. A ideia é que vocês vão colocando até vocês encherem todas as, todo o cubo de vocês, tá? A ideia, né? Que vocês vão encher, né? O cubo de vocês, e vai ter do lado, né? O que a gente seria a coluna estatigráfica de vocês, né? Cada uma dos tipos de rocha, né? Que vocês teriam. Que a princípio, é aquela ideia, vamos pensar na história geológica, né? Que as camadas mais antigas estão por baixo, a história, e depois elas foram se depositando uma em cima da outra, né? E as mais de cima seriam as mais novas, tá? Vamos sempre pensar, assim, vocês estão fazendo algo no cubo. O que que significa isso nessa história, né? Foi sedimentando cada uma das rochas, foi depositando, né? E foi criando o nosso bloco, tá? Então, eu vou entrar com outro conceito com vocês, que nem sempre as camadas vão, a gente vai encontrar as camadas totalmente horizontais uma em cima das outras. Vários momentos, né? A gente vai chegar em um local e vai ver que essas camadas estão dobradas. Elas estão inclinadas, desculpa, né? O que que levou elas a inclinar? Muitas vezes, a inclinação, na verdade, assim, em uma escala muito maior, elas estão dobradas, né? Pode acontecer assim, ó. Vou desenhar aqui pra vocês. Tinha a nossa camada assim, de repente teve, por exemplo, uma força interna, ou então lateral, e tudo, e o que que aconteceu? Elas ficaram dobradas. Mas como a gente tá mapeando só um lugarzinho, a gente vê elas inclinadas, tá? Então, quando a gente vê uma camada inclinada, a forma como a gente caracteriza ela, é falando que ela tá fazendo um mergulho. Pense, por exemplo, alguém que tá pulando de um trampolim e caindo na água, né? Pulando de cabeça na água, né? A ideia é essa, mergulhando. Então, mergulho de 90 graus, né? Seria totalmente vertical. Mergulho 0 graus seria, né? Planando na água horizontal, né? E a gente tem o que a gente chama de direção. A direção é pra onde que a nossa placa tá virada. Pode ser, por exemplo, pro norte, leste, sul, oeste, e o ângulo dessa direção é o que a gente chama de azimut. Não sei se vocês lembram isso, alguém que já fez disciplina de cartografia, né? Que é de 0 até 360 graus. Então, assim, 0 é norte, 90 é leste, 180 é sul, 270 é oeste, e aí completa o 360, vira 0 de novo no norte, tá? Então, a gente consegue representar a direção e o mergulho com dois ângulos. Um, que é a direção, pra onde que tá olhando, e a outra é o mergulho, que tá muito inclinado ou pouco inclinado. Então, a gente divide assim, ó. Tem a direção, que é pra onde o nosso bloco tá olhando, e o mergulho, que pode ir de 0, quando tá horizontal, até 90 graus, que é totalmente na vertical. Aqui teria alguma coisa, sei lá, tipo, 50, 60 graus, né? Alguma coisa assim, bem inclinado, tá? E quando a gente vê um afloramento de rocha, né? Aí é que a gente vai pensar nisso, a gente vai ver, por exemplo, o afloramento de rocha, vai olhar, olha, a camada aqui tá inclinada, não tá? Isso é uma dica, quando a gente vê um afloramento de rocha, de que, debaixo da terra, as camadas continuam inclinadas também, tá? O afloramento, ele dá uma dica do que que tá por baixo. E aí a gente vê, ó, mergulho de 30 graus, a direção tá 90 graus, né, de leste pra oeste. Tradicionalmente, como que a gente mediria isso? Tem uma bússola de geólogo, que além de ser uma bússola que marca, né, a direção norte, sul, leste, oeste, que a gente mediria a direção, ela também tem um inclinômetro, que a gente mediria quanto que tá mergulhado. Hoje em dia, a gente já mede isso com o aplicativo de celular, né? Tem um aplicativo de celular que mede as duas coisas. E às vezes até mais preciso do que essas bússolas. Porque a bússola, ela tem um erro em cada lugar da terra, que a gente chama de declinação magnética. A gente tem que ver, ah, naquele lugar tem que ajustar pra tanto, esse tipo de coisa, tá? Bom, continuando. Vocês conseguem ver aqui essa fotografia, né? Isso aqui é o que normalmente a gente vê nos afloramentos. Vocês estão vendo as camadas inclinadas? Então, é porque, provavelmente, o que a gente pensa é que essas camadas também continuam inclinadas depois pra baixo da terra também, tá? E como que nós representamos isso nos mapas, tá? Nos mapas, vamos supor que isso aqui é um mapa, a vista por cima, tá? Vocês estão vendo, a gente tem três rochas diferentes aqui. A gente tem três rochas diferentes. E vamos supor que a gente achou um afloramento rochoso aqui. Que mostrou que as camadas estão inclinadas nessa direção, uma inclinação de 30 graus. Então, a gente coloca esse símbolo, falando assim, ó, essa rocha tá inclinada assim, né, pra cá, e essa inclinação é de 30 graus. Então, se a gente for ver esse mapa num bloco de diagrama, né, esse mapa aqui é essa parte aqui de cima, né? A gente vê que debaixo da terra a camada tá indo nessa direção, 30 graus. Por isso que a gente coloca esse símbolozinho aqui, tá? Então, é pra vocês começarem a acostumar com essas convenções, né, de mapeamento geológico, tá? Continuando. Vamos supor que a gente tenha esse mapa. Calcário, arenito e ardorio. Esse mapa aqui. E a gente achou alguns afloramentos, todos eles mostram o quê? Que as camadas estão indo daqui pra cá, né? Sempre 30 graus. Como que seria isso nesse perfil de A até B? Se a gente fizer o perfil de A até B vai ser isso. As camadas sempre inclinadas 30 graus nessa direção, tá? Pra vocês, né, sempre olham pro mapa e veem que vocês já conseguem imaginar o que tá por baixo, tá? Um outro aspecto que eu queria falar pra vocês é que, às vezes, tem uma ilusão, o que a gente chama de uma ilusão de óptica, que a gente chama de mergulho aparente. A gente só vê esse mergulho aqui real, que é de 30 graus, né? Se a gente olha totalmente na lateral, 90 graus aqui assim, né? Se a gente vê meio que na diagonal, nosso bloco fazia um corte meio na diagonal, muda o ângulo que vai aparecer aqui, tá? Pode ser um pouquinho difícil de imaginar, Mas é isso, se a gente só vê o ângulo verdadeiro, se a gente for medir o ângulo, na hora que tá 90 graus. Se a gente vai cortando em outras direções, muda o ângulo. Então, quando vocês forem olhar pro bloco, o diagrama de vocês, pensem nisso, assim, será que eu tô vendo um ângulo que é real, que é esse de cá, ou é um ângulo aparente, né? Tá? Isso é pra vocês ficarem com isso em mente, tá? Então, nós vamos colocar agora uma inclinação no nosso bloco diagrama. Então, se vocês já fizeram o bloco diagrama, vocês vão clicar aqui, né? Tilting, tilting, né? E escolherem tanto o strike, que é a direção, se é norte, sul, leste, oeste, zero, até 360 graus, né? Então, zero é norte, 90 é leste, 180 é sul, 270 é oeste, ou qualquer número entre esses que vocês quiserem, e o deep, que é o mergulho. Conforme vocês mudam aqui, esse plano aqui vai mudar pra vocês também, tá? Então, vocês vão... Experimentem colocar valores diferentes pra vocês verem como que altera. Pra vocês acostumarem. Tem strike, é a direção, e o deep é o mergulho, tá? Aí vocês vão ver como é um padrão. Sempre tem um botão pra adicionar, e tem um botão pra, se vocês não gostaram, pra deletar, né? Pra voltar atrás e fazer de novo, tá? Várias coisas que a gente vai fazer ao longo da aula tem essa opção. Embora fazer uma vez já é suficiente, tá? Então, gente, isso aqui, né, é um exemplo. Cada um de vocês vai estar de um jeito diferente, porque vocês escolheram uma direção e um ângulo diferente. Como nesse aqui eu coloquei zero de ângulo, a gente consegue ver o mergulho real. Se vocês colocaram entre 0, 90, 180 e 270, vocês vão ver, em algum dos lados do bloco de vocês, vocês vão ver o mergulho real, o ângulo real. Se vocês escolheram algum valor diferente de 0, 90, 180 e 270, vocês vão ver o mergulho aparente. Que era aquele, né, que eu falei pra vocês. Quando a gente tem um corte diferente do que o 90 graus, né? Só pra vocês terem em mente, não tem problema, tá? Se vocês colocaram. Só pra vocês terem em mente que o ângulo que vocês vão ver aí é um pouco diferente do ângulo que vocês... O que você visualiza não é o que tá por dentro, né? Que vocês colocaram. É, bom. Então, eu vou mostrar pra vocês uma animaçãozinha sobre como que ocorre o dobramento das rochas, das compressões. Só pra vocês visualizarem, tá? Antes, ele era assim, ó. Né? Vocês conseguem ver as camadas que eram mais ou menos horizontais. Pense que seria o fundo do mar, alguma coisa assim. E aí vem uma compressão de um lado e do outro. E aí o que que acontece com essas dobras, ó? Então, você vem, dobrou tudo, né? E vocês estão vendo essas linhas pretas? Essas linhas pretas são lugares onde rachou. Que aí, quando rachou, elas começam a se mover, né? Entre essas falhas também, tá? Então, aqui, ó. Ela falhou e aí mexeu um pouquinho, né? A gente vai ver tanto as dobras quanto as falhas também, agora, juntos, tá? Quando dobra, né? Vocês estão vendo aqui o relevo, as rochas todas dobradas, né? Porque teve uma pressão de um lado e uma pressão do outro. E aí dobrou, né? Essa... E depois, né? Vem a erosão, vai comendo um pedaço, né? Dessas dobras por cima e tudo. Quando tem essa dobrinha pra cima, a gente chama de anticlinal. Quando tem a dobra, né? Pra baixo, assim, a gente chama de sinclinal. Por exemplo, parecendo uma bacia, né? Então, são sempre esses dois padrões. Uma anticlinal, uma sinclinal, uma anticlinal, assim por diante. Nos mapas, a gente representa com esse símbolo aqui. No mapa, quando a gente tem uma linha e uma seta saindo pra cada lado, é uma anticlinal. Com aquela ideia, assim, de que se a água cair aqui, né? Pensando em um relevo, né? Ela escorreria pra cá e pra cá, porque é algo nesse formato, convexo. Já a sinclinal, é o contrário, né? É uma seta pra cá e outra pra cá. Falando que a água correria pra cá e pra cá, né? Pensa como se fosse um relevo subterrâneo, né? Uma coisa assim, tá? Então, esse aqui é um exemplo, né? Das montanhas rochosas lá no Canadá. Que a gente vê uma sinclinal, né? Vocês conseguem ver as dobras, né? Aparecendo na montanha. Lógico que algumas partes já erodiu, né? E a gente não consegue mais ver. Tá no ar. Mas a gente pensa que seria contínuo, né? No passado. Esse aqui é um outro exemplo, né? Num corte, numa rodovia, onde a gente também vê as camadas dobradas direitinho. Mas vocês estão vendo aqui. A gente vê aqui uma sinclinal, né? A anticlinal já sumiu. Já foi erodida. A parte de cima. Então, muitas vezes na geologia a gente vê alguma coisa e a gente infere o que já não existe mais. Também, né? Nossa, mas então todo anticlinal tinha um... Uma sinclinal e anticlinal. Normalmente eles vêm juntos, porque fica dobrado assim, né? Então a gente consegue imaginar o que já não existe mais. Seria isso, tá? É. E aí, eu mostrei essa figura pra vocês e os símbolos. Como que ficaria num mapa? Pense que a gente já tem um mapa assim, ó. A gente tem uma linha. E a gente fala, ó, tem uma anticlinal. Porque ela vem pra cá e vem pra cá. E a linha aqui no meio. E a nossa sinclinal? Tem uma seta pra um lado e uma seta pro outro. Vocês estão vendo? Que tá encontrando. Então isso daqui é a sinclinal, anticlinal. Sinclinal e assim por diante. E vocês estão vendo que tem um afloramento falando assim, ó. Aqui tem uma inclinação de 45 graus nessa direção. E aqui também. Só que aqui é na direção contrária. Por que aqui tá numa direção e aqui tá na direção contrária? Se a gente fizesse um corte aqui e olhasse o perfil, a gente veria isso aqui, ó. Estão vendo? Aqui tá a anticlinal, que é essa parte de cá. Aqui tá a sinclinal em superfície, que é essa parte de cá. E aqui no meio? Tá em 45 graus. 45 graus na superfície, né? Se você for entrar mais em profundidade, uma hora ela vai fazer a curva. Mas na superfície ela tá em 45 graus. E o de cá, que tá em 45, tá nessa direção. Vocês estão vendo? Só que tá pro outro lado, né? Então a ideia é vocês começarem a olhar pros mapas e já começarem a imaginar o que que tá por baixo. Então é um pouquinho esse exercício pra vocês, tá? Então vamos fazer uma dobra no nosso bloco diagrama. Então vocês clicam aqui em folds, dobras, né? E aí vai ser um pouco mais complicado, tá? Porque a gente vai ter o strike, que é a direção, e o dip, que é o mergulho, que vocês já conhecem. E vai ter o outro, que é o rake, que ele é perpendicular ao mergulho. Tridimensionalmente a gente pode girar pra um lado, o mergulho, e também meio que assim, né? É um outro, são três eixos tridimensionais. Então, eu acho que também vai de 0 a 90 graus. Mas eu acho mais fácil de eu tentar explicar pra vocês é vocês testarem, né? Diferentes valores pra verem o que que acontece. Aí vocês vão sentir, né? O que que muda quando vocês mudam cada um desses, tá bom? Então, colocaram pra mim só o que que é esse referencial vermelho. Vermelho? Seria o mergulho. É porque se a compressão, ela vai vir nessa direção, tá vendo? Aham. Assim. E aí, esse aqui é como se fosse o meio do caminho. Entendeu? Só pra você ver, assim, tá vindo de um lado e tá vindo do outro a impressão. Tipo, uma metade. É. Nem precisava, né? Talvez se tivesse só o azul já resolvia pra gente entender. É, eu fiz uma aqui, né? Vocês podem ter feito de outro. Cada vez os blocos de vocês vão ficar mais diferentes uns dos outros. Não tem problema, tá? Vamos tentar contar uma história. Eu sei que a imagem não tá muito legal, mas vamos pensar na história geológica, né? Até agora. A gente tinha uma área que vocês foram colocando as camadas. Depois teve... Primeiro vocês colocaram uma inclinação, né? E agora veio o segundo evento, que foi uma dobra. Quando tem uma dobra, né? Ele vai ficar todo dobrado. O que mais que poderia acontecer, tá? Depois que dobrou? É muito comum a gente ver o que a gente chama de discordância ou inconformidade, tá? Então é o seguinte, depois que dobrou tudo, vem a erosão, né? E ela vai e erode uma parte da nossa dobra, do nosso bloco. Depois que erodiu, pode ter um outro período geológico mais pra frente que começou a sedimentar de novo. E aí, dentro, a gente tinha a área que tinha dobrada, ela foi erodida até aqui e depois começou a acumular mais sedimentos e formou novas camadas sedimentares por cima. Então, essa linha aqui é o que a gente chama de discordância angular. Por quê? As rochas estavam dobradas em um determinado ângulo, de repente começou a ficar horizontal de novo. O que tinha aqui que foi erodido, a gente já perdeu, a gente já não consegue ver mais, né? Porque já foi embora, tá? Então, tem esses dois tipos, a discordância angular, que é essa quando a gente vê uma quebra no ângulo das camadas. Mas pode ter o que a gente chama simplesmente de desconformidade. Ou seja, estava depositando horizontal, de repente erodiu uma parte e aí depositou outra parte, né? Essa linha, que é o hiato aqui que a gente está falando, ele mostra que tem alguma coisa que já se perdeu no meio da história, né? A gente tinha uma parte, uma parte da era geológica que se depositou já foi embora, a gente não vê mais. E a gente vê só a parte nova, tá? Também a gente pode pensar outras coisas, mas vamos começar com essa, então. A gente tem aqui, ó, desconformidade simples. Simple Unconformity, né? Então, vamos simular isso. A gente tem o nosso bloco, a gente vai erodir uma parte dele e vamos colocar novas camadas por cima, tá? Então, a gente clica aqui, Simple Unconformity, e aí vocês vão escolher a profundidade e qual que vai ser a grossura, né, das novas camadas. Então, vamos falar, ó, erode um certo tanto e coloca novas camadas com uma certa grossura. Vocês podem fazer um teste, né? Coloca uns certos valores pra você e adiciona. Se vocês não gostaram, vocês podem deletar, adicionar de novo, tá? Então, a ideia é vocês criarem, né, uma nova discordância aí. Deve ter ficado alguma coisa parecida com essa pra vocês, né? Alguns vão ter mais fino, mais grosso, mais fundo, menos fundo, né? Não tem problema, né? Pensando com essa ideia que erodiu até aqui e depois acumulou novas camadas que viraram novas rochas, né? Depois pode dobrar, pode amassar, se quiser daria pra ficar fazendo isso tudo de novo, né? Isso mesmo. E agora, contando a nossa história, né? Depositou, dobrou, outras coisas que poderiam ter acontecido. Vamos supor que veio uma lava por baixo da terra e forçou aqui. E aí, essa lava pode solidificar e criar uma nova camada aqui, né? E também, ela pode subir no que a gente chama de forma de um dique, né? Que vai subir e a lava vai sair de superfície. Lembra que a gente conversou sobre os vulcões, o basalto, né? Então, pode ter esses diques também. E aí, eles solidificam. E uma parte pode sair de superfície, a outra parte pode ficar solidificada, né? Mostrando onde a lava passou. Tá? Então, olha só, a gente viu a desconformidade, a gente viu a discordância angular. Tem a não conformidade, que é a lava que veio aqui, né? E comeu um pedaço, né? E depois solidificou. E a gente pode ter tudo isso junto. Pensa. Primeiro tinha as camadas, depois elas sofreram uma compressão, né? Depois teve uma erosão. Depois depositou novas rochas. E depois veio um dique de lava e cortou tudo. Atravessou tudo. Estão vendo que dá para a gente contar uma história do que está acontecendo? É o que vocês estão fazendo no bloco de vocês, né? Então, vamos colocar um dique de lava. Vamos supor que veio um dique de lava e cortou a nossa área. Só uma coisa em relação aos diques. Tá, vamos colocar primeiro, então. Então, o dique funciona da mesma maneira. Vocês escolhem o mergulho e a direção, né? E aí vocês escolhem o nosso dique. O dique vai aparecer onde está passando esse plano, tá? Então, lembra, de 0 a 360 é direção, mergulho de 0 a 90. Podem fazer o teste. Agora, acho que vocês já estão craques nessa coisa de mergulho e direção. Já estão aprendendo direitinho, né? Um dos exemplos, né? Poderia ter ficado mais ou menos... E vocês vão ver que o dique ali corta o bloco inteiro. Muitas vezes algumas pessoas ficam na dor assim, mas o vulcão não é só um cone, assim, né? Um cilindro de lava que sobe? Como é que isso aqui é um plano inteiro, né? Isso pode acontecer tanto de um jeito quanto do outro, tá, gente? Tem lugares que vem um dique mesmo, que vem uma abertura. Tem lugares que abre a terra e sai uma abertura, um dique. Tem lugares que pode vir concentrado também, tá? Isso aqui pode causar, por exemplo, uma linha de vulcões, por exemplo. Ou pode ser que às vezes o magma sai numa falha mesmo, né? E inunda uma área inteira de lava. Tá? Isso tudo pode acontecer, tá bom? É. Bom, então, tentando entrar um pouco, a gente já conversou. Quando acontece em muita profundidade, muita pressão, as rochas tendem a ter esse comportamento que a gente chama de ductio, que é formando dobra. Então, a gente viu o dobramento, né? Que é quando aperta. Se uma afasta da outra, a gente chama de estiramento. Elas vão afinando, como se você pegasse um chiclete e vai puxando, né? De um lado todo, vai ficando mais fino. E, se é de lado também, então, a dobra pode ser tanto no sentido vertical, quanto no sentido horizontal, como um S, né? Da mesma forma, tá? E o que que acontece se a rocha tá mais em superfície? Aí ela não vai dobrar, ela vai quebrar. E a gente vai ter as falhas. Na aula passada, a gente viu os tipos de falhas, vocês lembram? Nas placas tectônicas. Então, a gente tem... Quando uma área afasta da outra, a gente fala que é uma falha normal, tá? Elas estão se afastando, mas só que quando elas se afastam, olha só que interessante, uma também sobe e a outra desce, tá? Não é simplesmente afastar uma da outra, elas afastam meio que na diagonal, tá? Mas esse pontinho aqui e esse pontinho aqui que antes estavam juntos, eles estão mais afastados um do outro, tá? Quando está forçando para os dois lados, né? Está comprimindo, a gente chama de falha reversa. Uma cavalga em cima da outra, tá? E aí, esse pontinho que estava junto com esse, antes eles estavam juntos, agora um entrou para um lado, o outro entrou para o outro, né? E quando é de um lado e do outro, assim, aí a falha transcorrente, que a gente viu a falha de St. Andrews, né? Na Califórnia, né? Que a gente viu no videozinho que eu passei para vocês. Então, aqui a gente tem uma falha, tá? Nessa fotografia. Estão vendo que tem uma área de argila ardósia, de basalto e de arenito. Antes, essa linha era contínua, mas olha só o que aconteceu. Ela estava vindo aqui, de repente, olha só, ela está continuando aqui embaixo. Vocês conseguem ver? A cor. E o basalto que estava vindo aqui, de repente, agora ele está continuando aqui embaixo. Mesma coisa, e o arenito está mais para baixo. Então, como que... Agora, se está tão longe um do outro, como que a gente sabe que é a mesma camada? Uma coisa, vamos supor que nessa argilhadoza depositou algumas plantas que existiram naquelas... Umas folhas que viraram fósseis, que só existiam naquela época. Se a gente acha a mesma folha aqui e a mesma folha aqui, então é uma evidência de que é a mesma camada. Da mesma forma, o basalto, ele tem um nível de radiação. Se a gente leva para o laboratório, para calcular os isótopos, a gente consegue saber que essa camada aqui tem a mesma idade dessa rocha de cá. Então, a gente consegue saber que é a mesma. E agora vem a pergunta para vocês. Vocês acham que essa falha aqui é porque ela está se afastando uma da outra ou porque ela está comprimindo uma a outra? Tem alguma coisa a ver com o nível que desceu? Não, o vertical não. Agora o que importa é o horizontal, né? Uma está afastando da outra ou uma está comprimindo a outra? Olhando assim, vocês conseguem descobrir? Pensa assim, esse pontinho aqui, pensa que ele é o mesmo desse pontinho aqui, por exemplo. Antes eles estavam juntos. Agora se vocês olharem eles verticalmente, você acha que eles estão mais... Estão separando para cá ou eles estão entrando um para cima do outro? Eles estavam juntos. Agora esse pontinho está aqui, esse outro está aqui. Eles estão separando ou estão entrando para cima do outro? É, eles estão entrando, né? Não, gente, eles estão separando. Está difícil, mas ó, esse pontinho aqui, esse aqui, se você traçar uma linha para cima, você vai ver que ele está aqui. Eles estavam juntos e agora eles estão separados horizontalmente. Ah, entendi. Tá? Seria isso, tá bom? É um pouco difícil de visualizar. Se você faz uma linha na... Na horizontal. Isso, exatamente. Tá? Essa questão de desmovimentarem verticalmente é porque justamente uma vai sempre cair em cima da outra, tá? Mas a ideia é nesse caminho. Depois, quando vocês forem fazer no bloco de vocês, vai ficar mais fácil. Quando você traça ali os 90 graus com relação à falha, o grau de angulação é o grau de movimentação? Não, o ângulo não tem tanto a ver, não, tá? Você vai ver mais essa distância mesmo. Quanto que esse ponto que estava aqui, ele afastou para cá? Agora, se fosse um empurrando o outro, aí, por exemplo, esse... Provavelmente, esse ângulo aqui estaria aqui por cima, né? Esse pontinho, essa camada estaria por cima e a gente faria assim, entendeu? Seria mais ou menos essa a ideia. Mas vai ficar mais fácil, tá? Se fosse transcorrente, que aí o amigo perguntou, Esse aqui é uma fotografia de falha transcorrente, lá em Santo Andrés, né? Você vê que o pessoal fez a cerca, passou uns 50 anos, olha o que aconteceu com a cerca, né? Ou então colocou lá a pilha de madeira, né? E as madeiras mexeram, né? Você não vê isso, por exemplo, de um mês para o outro, mas ao longo de décadas, você consegue perceber... Se você fez a casa no meio da falha, vai quebrar a casa inteira, no final das contas, né? Ou se passou uma estrada, né? Esse tipo de coisa. Então vamos fazer uma falha no nosso bloco. Então vocês clicam aqui em falta, né? Que às vezes traduz, aquelas traduções automáticas de navegador que fala erro, falta, mas o correto é falha, tá? Que a gente fala. E aí vocês vão colocar a falha aqui, né? E vai aparecer a mesma coisa. A direção da falha, o ângulo da falha. Vocês vão escolher um e aí vocês vão colocar a falha no bloco diagrama de vocês, tá? Uma falha, né? Que eu coloquei, né? Essa de cá. A falha que vocês colocaram, que provavelmente vai... Não é igual a minha, mas que vai causar alguma semelhança. Vocês acham que ela... Que os blocos estão afastando ou se comprimindo um ao outro? Afastando? Vocês sempre discutem uma com a outra. E vocês, gente? O que vocês acham? Tá afastando ou tá comprimindo? Vamos falar afastando, baixinho assim, meio sem seguro. Tá, vamos pensar, olha. Esse ponto aqui tava junto com esse. E ele subiu. Subiu, mas o subiu não importa. O que importa é o horizontal, não é o vertical, tá? Esse pontinho aqui, vocês acham que ele... Esse pontinho tava junto com esse, agora ele tá aqui. Ele tá afastando... Não, ele afastou mesmo. Afastou, né? Então, tá afastando uma da outra. Exatamente. Eu entendi. Mas é isso aí. Precisa de treino, gente. Com o tempo, vocês vão olhando e vão acostumando, tá bom? É. E aí, né? Só pra gente lembrar o nome, né? Normal. É uma falha normal. Porque eles estão se separando. Se tivesse comprimido, seria uma falha reversa, né? E se tivesse só indo em uma direção sem... sem afastar um do outro, aí seria transcorrente, tá? É. Bom. E agora vamos pensar como que a gente vê isso num lugar onde tem um relevo, né? Fazendo um mapa, né? De um... Junto com a geologia. Se a gente tivesse só montanha, um morro, e ele tivesse diferentes camadas horizontais, como que ficaria se a gente visse de cima e fizesse um mapa geológico, né? Vocês conseguem olhar e imaginar, né? Seria isso aqui. Aqui tem um conceito que vocês vão aprender mais pra frente na disciplina que a gente chama de curva de nível. Onde a gente... Vocês estão vendo aqui tem 100, 200, 300, 400 metros acima do nível do mar, né? Aí aqui vai ser a mesma coisa, ó. 100 metros, depois 200 metros, 300 metros, 400 metros, falando que tá aumentando. É uma montanha que tá aqui, né? A gente tá vendo a parte alta da montanha aqui no meio, que é essa bolinha aqui. Depois aqui, ó. Essa parte aqui, né? Que tá exposta é justamente essa parte que tá fazendo esse próximo circo. Essa parte aqui tá fazendo o próximo circo. e assim por diante. Então, quando a gente vê um mapa geológico que tem informação de elevação e a gente vê um padrão assim, a gente já sabe. É uma montanha que tem as camadas horizontais. E se a gente tivesse um dique que cortou a montanha? Como que ficaria na hora que a gente visualizasse no nosso mapa? Ficaria assim. A gente tem a nossa montanha, né? Que tá, né? 200, 300, 400, 500 metros. E a gente tem um corte onde o dique apareceu, né? Então, se a gente tiver subindo a montanha, a gente vai subir na montanha, chega uma hora que a gente chega num mudo tipo de rocha. A rocha basáltica, por exemplo, um granito, né? Que é a rocha ilha. Depois a gente saiu daqui e mudou o tipo de rocha de novo, tá? Essa que é um pouco a ideia. E se o nosso dique fosse inclinado, né? Como que ficaria visualizado no mapa? Não ficaria igual ao outro, ficaria desse jeito. Vocês conseguem perceber por que que é diferente? Se fosse reto, ia ser uma faixa aqui, né? Como ele tá inclinado, ele vai pegar a lateral da montanha, né? E aí, no mapa, fica parecendo uma meia-lua. Mas, na verdade, a gente imagina que por baixo ele é inclinado desse jeito. Tá? Bom, e aí uma coisa que é interessante é que se a gente tiver marcar três pontos na beirada desse desse dique, né? E a gente pegar a informação da altitude de cada um desses três pontos, a gente pode fazer um cálculo matemático, né? De geometria que a gente consegue descobrir qual que é a inclinação da camada. Tá? Vocês não vão precisar fazer esse cálculo hoje aqui. Nem vão precisar aprender. fazer assim só pra vocês saberem que é possível, né? E quando a gente faz levantamento geológico, a gente faz isso, né? Então, tem esse cálculo cosseno mais o seno e não sei o que que você consegue achar qual que é a inclinação da camada. hoje em dia hoje em dia, ninguém mais faz isso na mão. Tem, por exemplo, o complemento do QGIS que você pega o mapa geológico, o modelo digital de elevação e ele já te dá isso calculado. Mas ele usa essas fórmulas aqui. Então, isso é pra vocês saberem que existe, né? Que é possível a gente usar esse tipo de informação. Elevação e o contato entre as rochas, a gente consegue descobrir qual que é a inclinação da camada. Então, né? Vamos simular o que que vai acontecer com o que que aconteceria por exemplo, a gente tem o nosso bloco aqui, vamos supor que o nosso bloco aflorou na superfície e aí vai começar a bater chuva, vento, vegetação, formação de solo, erosão e aí vai degradar, né? Uma parte do nosso bloco que vai virar um relevo superficial. Então, o que que vai acontecer, né? Com a nossa camada e o que que mudaria se a gente visualizasse um mapa geológico, né? Atualmente, você viu que está por cima, plano. Então, vamos mudar aqui pra aba topógrafo, né? A gente trabalhou com essa aba geológica, agora topógrafo pra ver o que que vai acontecer com a topografia, tá? E aí, vocês vão clicar aqui em montanha, mountain. Vamos fazer uma montanha aqui, vamos supor que vai erodir essa parte de cá e essa parte de cá vai ficar só o miolo do nosso bloco que seria a parte mais dura, talvez, tá? E aí, vocês vão ver, né? Como que fica o bloco diagrama de vocês, tá? Só clicar aqui. Simplesinho, né? Já viram como é que ficou? Se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui no 2D pra vocês simularem como que seria um mapa geológico, né? considerando o relevo, como que vocês viriam isso. E aí, só pra vocês começarem a pensar, né? Nesse caso, lembra que a gente viu aquela questão das camadas, né? Esse primeiro exemplo aqui de vocês, essas camadas, né? Horizontais. Então, a gente consegue ver no bloco, né? As camadas horizontais aqui, né? Direitinho. e a gente vê o dique inclinado também, né? Cada um de vocês inclinou de um jeito diferente e como ele vai fazer na curva, na montanha. Então, vocês conseguem enxergar esses padrões que nós conversamos, tá? Bom, tem um outro padrão que é bem interessante. Se vocês olharem nessa figura, parece que está fazendo um tanto de ondulação, não tá? Mas não é ondulado, tá, gente? Isso aqui é porque é o vale que cada rio foi erodido num vale aqui. E, na verdade, essa rocha originalmente ela é só uma rocha reta inclinada. Cada camada inclinada nessa direção. E aí o rio cortou no meio. Por isso que ficou parecendo que é um tanto de Vzinho assim, tá? É, o que a gente chama de efeito em V. Se a gente olhar, por exemplo, num bloco diagrama, a gente vê as camadas que era tudo inclinado. E aí vocês veem que no lugar onde passa o rio, que o rio está descendo, ele tem a nascente e vai descendo nessa direção, vocês estão vendo que ela está fazendo uma curvinha? Essa curvinha aqui não é uma dobra da falha, é só uma, como se fosse uma ilusão, porque o rio, porque o rio está, a gente tem um vale em V. Então, se a gente olhar por cima, a gente vai ver sim, tá vendo? Mas, na verdade, as camadas são todas retinhas, tá? Então, se a gente, é o que eu estava explicando para vocês, se a gente pega três pontos e a gente tem a altitude desses três pontos onde passa essa linha, a gente consegue calcular qual que é a inclinação dessa camada, tá? Então, acho que uma figura que ainda fica mais fácil para vocês, acho que eu vou apagar a luz aqui para ficar melhor. vocês estão vendo aqui esse vale aqui? Parece também que está em V, né? Mas, na verdade, as camadas são todas nessa direção. Então, se a gente olhar ele por cima, não, por baixo, desculpa, as camadas estão assim, ó. E se a gente olhar aqui a curva de nível, o rio está partindo daqui e indo nessa direção. Quer dizer, daqui para baixo, tá vendo? Sempre, 500 metros, 400, 300, 200, descendo. E aí, o nosso mapa vai ficar como se fosse uns Vzinhos, assim. Justamente por causa desse efeito do vale em V. No final das contas, é sempre isso que a gente está vendo aqui, ó. Esses Vzinhos, né? Mas que, na verdade, eram uma camada só, né? E essa parte de cá foi embora porque foi erodida. O outro vale aqui foi erodido. O outro vale foi erodido, assim por diante, tá? Bom, então, nós vamos fazer uma visualização disso agora. Primeiro, vocês vão, lá no topografia, vocês vão clicar aqui em plano. Quando vocês clicarem em plano, ele vai voltar o que era antes, o de vocês, né? Então, todo mundo está com algumas camadas que estão horizontais, não estão? O de vocês. Então, a gente vai fazer uma inclinaçãozinha nela para a gente simular essa questão do entalho do vale em V. Então, a gente vai clicar aqui em volta na aba geologia, vem aqui, tilting, que é a inclinação, tá? E agora, vocês não vão colocar o que vocês quiserem, não, tá? Vocês vão colocar isso aqui, 180 e 20 graus, tá? Por que eu coloquei 180? Porque dessa vez, eu quero que fique um ângulo, o ângulo real, não seja o ângulo aparente, tá? E 20 graus, porque eu achei que ficou bom para visualizar o que vai acontecer, que eu vou mostrar para vocês na próxima etapa, que é o entalhe do vale em V, tá? Então, todo mundo coloca 180 e 20, tá? E manda adicionar. Deve ter ficado para vocês, né? Agora, virado assim na lateral, não é isso de vocês? Lógico, a parte de baixo, o dique, todas as dobras, isso tudo fica bagunçado, não tem problema nenhum não. Só essa parte de cá que é importante. E aí, depois que todo mundo fez essa parte, vocês voltam de novo na topografia, agora a gente vai entalhar um vale, que é o vale do rio, pensar que passou um rio aqui, e aí que ele vai comer um pedaço. Mas então, essa ação, a perosão, quem faz são só os rios? Os rios, porque é o rio e é assim, quando chove, a chuva que vai passando pela encosta, vai carregando, erodindo o solo, as rochas, e vai cavando um vale no nosso bloco. Então, vocês devem ter visto uma coisa mais ou menos assim, se vocês girarem. E vocês conseguem perceber o V, aquele efeito de V? é justamente esse efeito que, se vocês quiserem clicar no 2D, aí vocês vão ver por cima também, como que ficaria o mapa de vocês, com a curva de nível direitinho, que aí aparece a curva de nível, 50 é o mais alto, 40 é o mais baixo, 30 é o mais baixo, e o rio está seguindo nessa direção. E aí a gente vê o Vzinho que ele vai fazendo. Então, mais para vocês começarem a visualizar esse tipo de coisa também. Depois que visualizou, pode voltar para o 3D de novo. E agora, só para vocês brincarem um pouquinho, vocês podem olhar as outras, montanha, clife, rio, cada um dos tipos, só para vocês brincarem um pouquinho, como que diferentes tipos de erosão, diferentes padrões de relevo, também vão afetar a forma como a gente visualiza como que vai aparecer em superfícies camadas geológicas. Vocês podem colocar sempre 3D, 2D, para vocês verem a diferença do que vai acontecer. Agora a gente vai imaginar que a gente não sabe o que tem aqui embaixo, ou, por exemplo, a gente não sabe o que tem no miolo do nosso bloco, e a gente quer saber. Como que a gente descobre isso? Na prática, a gente vai furar uma sonda, quando a gente está explorando um lugar, a gente quer saber o que tem por dentro, a geologia, a gente fura uma sonda e ela vai mostrar para a gente o que tem por dentro. É lógico, o problema da sonda é que ela vai mostrar só naquele pontinho. A gente não vai saber o que tem para um lado, para a esquerda, para a direita, daquele ponto, a gente só vai saber naquele pontinho. Mas nós podemos criar aqui, clica aqui em drill, que é perfuração, agora essa aba explore, que chama, e a gente pode escolher algum ponto dentro do nosso bloco de diagrama para formar. Se vocês quiserem até visualizar como mapa, para falar assim, vou escolher esse ponto no mapa, e aí vai e aperta. Então, vocês clicam aqui em drill, perfuração, que ele vai gerar um ponto para vocês. É assim que eles compram o petróleo? Sim, o pessoal faz sondas. Não é a única coisa que fazem. Eles investigam toda a história geológica, mas fazem as sondas. Sem a sonda, você nunca vai conseguir confirmar o que tem embaixo, sabe? Você precisa da sonda para confirmar. E aí, se vocês escolhem um lugar, que vocês vão escolher no mapa, e aí vai aparecer como se vocês tivessem tirado uma amostra, um tubo de rocha de dentro. Se o de vocês ficarem cinza, não sei se algum de vocês ficou cinza, às vezes dá um bug, um tchuchuzinho. Aí vocês cliquem aqui em Geology, cliquem lá em Geological History e depois voltam para cá que é ele e colore de novo. Às vezes acontece algum probleminha. Vocês conseguiram então ver a refuração do poço de vocês? Agora, como que a gente passa do poço, que é um ponto, para uma visualização, por exemplo, de um perfil, para a gente entender o que está por baixo? O que a gente faz? A gente tem um relevo, por exemplo, uma montanha, aí a gente sonda em vários pontos. Vocês estão vendo que em cada uma delas você quer um tipo de rocha e aqui trocou para outro tipo de rocha. Aqui tem um tipo de rocha e aqui trocou para outro tipo de rocha. Está vendo? Essa é a mesma dessa, essa é a mesma dessa. Quando a gente vê o que está acontecendo em diferentes fontes, a gente começa a interpretar e pensar assim, o que está aqui no meio? Provavelmente, aqui, o contato passa por aqui, de uma rocha com a outra. E aí a gente faz o nosso perfil, rocha A e rocha B. Então, é muito comum você fazer esses transectos, fazendo várias sondas, para você conseguir interpretar o que está por baixo, continuamente. Uma outra forma de a gente conseguir fazer isso seria tridimensionalmente. Eu mostrei primeiro em uma linha, em superfície, agora a gente pode fazer no bloco o diagrama inteiro, por exemplo. Aí a gente ia conseguir ver, olha, aqui tem uma camada azul, aqui tem uma camada amarela, aqui uma camada verde, e aí a gente faria o mesmo exercício que a gente fez aqui, só que agora em três dimensões, para conseguir fazer o nosso bloco tridimensional. Tem uma outra forma, gente, de explorar o que tem por baixo, que é complementar, que a gente chama de perfil geofísico. Vocês estão vendo essas maquininhas aqui? O que essas maquininhas fazem? Elas jogam uma onda de rádio ou uma onda de algum tipo de onda eletromagnética para baixo da Terra. E aí, quando ela bater em alguma rocha diferente, ela vai voltar e vai dar uma resposta também para o aparelho. Então, pode ser caminhando aqui, pode ser um carrinho, né? E o que que... E conforme você vai andando em uma linha, que resposta que ela vai dar? Esse aqui é um exemplo. A pessoa caminhou do zero até o 300 e aí, foi batendo o eco em profundidade, foi dando essas respostas. Então, isso aqui é a profundidade. E aí, assim, é difícil saber o que que é que significa. Mas vocês conseguem ver que de repente a gente tem umas camadas e de repente aqui muda o padrão? Então, talvez o que tem aqui em cima é diferente do que tem aqui embaixo. Mas, não necessariamente um padrão específico representa uma rocha específica? É bem possível, mas você só vai saber se você furar um poço. Talvez pode ser, por exemplo, um lençol freático, um aquífero, alguma coisa. Pode ser uma outra coisa, a gente não sabe. E vocês estão vendo que aqui parece que tem uma linha que está seguindo aqui assim? Como se fosse quebrando? Uma falha. Exatamente. Pode ser uma falha que estava comprimindo e essa parte que começou a subir em cima da outra. Poderia ser isso. Mas você também só vai saber se você fizer a exploração, então vamos supor que a gente fez uma perfuração aqui e viu que até aqui era uma rocha e aqui era outra rocha. Aí a gente consegue fazer o nosso mapeamento de perfil e aqui colocar a falha que você observou e aí mostrando que a falha inclusive ela dividiu em três, um, dois e três, por exemplo. Então dá para fazer esse tipo de interpretação. Esse é um caso real que eu estou trazendo de exemplo para vocês. Bom, outra maneira é a gente fazer uma caminhada pelo terreno e aqui a gente já vai anotando os tipos de rocha que está em superfície e onde tem afloramento a gente anota que vocês já lembram desse tipo de marcação? Qual que é a inclinação? Esse aqui está inclinado nessa direção 50 graus. Aqui nessa direção 54 graus. Fiz 50 graus nessa direção. E aí a partir disso a gente consegue anotar. vamos supor que a gente tem aqui o relevo da nossa montanha que a gente foi caminhando e aí a gente foi anotando qual que é a inclinação dos afloramentos de rocha em cada local. E aí a partir disso essas anotações dos afloramentos e do tipo de rocha que foi mudando a cor cada cor aqui é um tipo de rocha. A gente consegue fazer o nosso perfil. Mostra nós essa rocha aqui aí aqui tem uma falha aí muda uma falha que sobe em cima da outra aí aqui tem as outras e a gente vai construindo. E aí no final esse aqui é um caso real a partir disso o pessoal fez o mapa do perfil geológico. Sem precisar furar sem precisar fazer geofísico. Só observando os afloramentos de rocha que existiam e como as rochas foram mudando conforme eles foram caminhando. A maior parte das vezes hoje em dia usa tudo isso junto. Você caminha olha os afloramentos olha o relevo olha o perfil geofísico fura, sonda e aí você junta tudo isso para você fazer a sua interpretação. bom, então vamos supor que vocês querem descobrir a inclinação das rochas das camadas de vocês. Então aqui a gente tem esse botãozinho no Explore Strike the Call que é a direção e o mergulho. Então se vocês clicarem aqui Explore e nesse botãozinho aqui vocês podem clicar clica aqui no 2D para ver por cima e aí vocês vão escolher clica aqui qual que é a inclinação da camada aí clica em outro lugar e aí vocês vão ver que provavelmente vai ser a mesma inclinação e o mesmo valor né? Por quê? Porque elas são todas inclinadas na mesma direção tá? Mas é só para vocês ver assim a gente simula né? enxerguei o afloramento aqui como que ele está né? Aqui está a nossa rocha Eu entendi porque são todos na mesma porque olha só vamos voltar aqui onde que está o nosso bloco é você está vendo que todas estão na mesma direção? Ah entendi por isso que na hora que você olhar mesmo que tem a erosão tipo eles continuam continuam na mesma direção o afloramento vai mostrar a mesma direção tá? E a outra coisa que vocês podem fazer é gerar um perfil seja que a gente vai fazer um perfil geofísico né? Ou então vocês vão fazer a interpretação né? das direções dos mergulhos a gente quer ver como que muda de um lado até o outro então vocês vão clicar em cross-section né? Coloque em 2D para você fazer o perfil e aí vocês escolhem um ponto até o outro pode ser de uma quina até a outra se vocês quiserem né? do mapa então coloca lá cross-section né? que é a seção transversal clica no 2D para ver por cima marca os pontos onde vocês querem fazer o perfil de vocês um ponto e o outro ponto né? e aí vai gerar o perfil gerou para vocês o perfil? e aí vocês vão conseguir ver a atividade né? de visualização para vocês né? usando esse recurso que é o recurso didático né? foi essa a ideia era mais para vocês né? conseguirem aprender isso né? pensar tridimensionalmente pensar na história né? dos eventos que modificam a disposição das rochas falhas dobras diques né?